Final de semana tem futebol pela TV Cidade Verde ao vivo, imperdível. Pelo canal do Esporte Piauiense tem Copa do Nordeste, sábado à tarde, Albertão, todos os caminhos levam você para a nossa maior praça de esportes, Autos e Bahia. Autos precisa do seu apoio, precisa vencer o Bahia, time de primeira divisão. Técnico novo, injeção nova, ontem conseguiu vencer o Piauí Esporte Clube pelo placar de 3x1, com dois gols de Rafael Freitas e um de Éder Guerreiro. E vamos tentar, né? Quem sabe se o Autos não atropela o Bahia no estádio Albertão. Sábado de Carnaval com festa na nossa maior praça de esportes e uma baita promoção para você. Olha só, quem segue as redes sociais da TV Cidade Verde já está sabendo. Ir ao estádio Albertão no sábado para assistir Autos e Bahia pode render prêmios e ainda minutos de fama. Isso mesmo! A TV Cidade Verde vai transmitir ao vivo e com exclusividade a Copa do Nordeste. E os torcedores que mandarem um alô para a nossa equipe esportiva, através de cartazes no estádio Albertão, vão concorrer a três prêmios. Um deles é a bola oficial da competição, a Asa Branca. Os demais são duas camisas oficiais do Jacaré. Isso mesmo! Vá ao estádio Albertão, leve um cartaz mandando um alô para a equipe da TV Cidade Verde e concorra a uma bola Asa Branca e duas camisas oficiais do Autos. Caso apareçam na transmissão mais cartazes que a quantidade de prêmios, a equipe de esportes da TV Cidade Verde vai escolher as três mais criativas. Alô, TV Cidade Verde! Olha aqui, ó. Aqui é a bola, meu amigo, oficial da Copa do Nordeste. Você só tem ela aqui, na TV Cidade Verde, que é a casa da Copa do Nordeste. Tá certo? Então, vá para o estádio, leve esse cartaz mandando um alô para a TV Cidade Verde que estará transmitindo ao vivo esse jogão de bola. E a bola oficial já está aqui em minhas mãos. E as duas camisas do Jacaré também, oficiais, já estão aqui na TV Cidade Verde. Bonita bola, hein? Quem não quer ficar com essa bola? Quem não quer ganhar essa bola? Até eu quero. Toda a equipe aqui da TV quer. Adriano Pernambuco. O Graciano. O Graciano. O Gelson Nesson, o nosso câmera mesmo, careca. Mardoni. Enfim, toda a nossa equipe quer participar. Só que eles estarão trabalhando. Então, a oportunidade vai ser de vocês. É de vocês. Tá bom? Vamos participar dessa promoção. Tchau. Tchau.